Não há como negar que o tal do Darren Tio é um sujeito no mínimo peculiar, né? Diferentão, principalmente pro meio do MMA. Ele confessou que antes da luta contra o Kelvin Gaston tava tão nervoso, mas tão nervoso, que cogitou a simular uma lesão no dia da luta pra não ter que sair na mão. E na coletiva de imprensa pós-vitória, disse que topa qualquer um na próxima rodada, menos de Yoel Romero, que ele é apavorado, tem medo do cara e quer distância do cubano. Eu até fiz um vídeo entrando em mais detalhes sobre essa postura do inglês, você pode conferir clicando no card aqui em cima, mas a grande novidade é que subitamente ele fez um post no seu Instagram com a foto do Yoel Romero e com a legenda, vamos lá! E pra quem achou que nesse momento o tio subitamente criou coragem e resolveu enfrentar seus medos, ou que ele tava fazendo algum tipo de piada na coletiva de imprensa pós-luta, não. Na sequência, ele esclareceu a história do desafio ao site MMA UK, abre aspas. Quando eu postei, estava muito bêbado. Sim, um amigo meu abriu um grande bar em Liverpool e eu fui convidado para as três. Estava celebrando a vitória. Só lembro que na manhã seguinte, minha namorada me acordou e disse que eu desafiei o Yoel Romero. Logo entrei no Google, arregalei os olhos e me dei conta do que fiz. Todo mundo sabe que quando eu posto muita coisa no Twitter é porque eu estou bebendo. Nunca é em estado normal. Estou me divertindo. Na sequência, o rapaz postou um gif, uma imagem animada de um gorila, que é seu apelido, com a legenda. Quando o Yoel Romero responder, o gorila está avançando com cautela, vê alguma coisa e volta para trás correndo. Eu, por um lado, acho bem bacana um lutador não se levar tão a sério, ter esse senso de humor, não precisar criar aquela imagem de brabo para se autoafirmar. Isso é muito raro no meio do MMA. Mas, por outro, eu também entendo como funciona o status quo. E sei que, para muita gente, ele vai pegar uma imagem aí de mutuca, de fraco psicologicamente. O que, para mim, não é o caso. Aliás, ele tem a coragem de botar para fora uma coisa que muita gente sente igual, mas deixa escondidinho no armário porque não é bom para os negócios. Enfim, é um cara diferente que, sem nenhuma cerimônia, já deixou o Romero de lado. O Romero não respondeu porque ele está tentando a luta com o Israel Adesanya e já focou no seu próximo alvo, Robert Whittaker. Só que é aí que eu acho bem curioso. Porque, peraí, não foi o Whittaker que ganhou do Romero duas vezes? Qual é a lógica de achar que o Whittaker é uma luta mais fácil e mais acessível? Porque ele é menos musculoso ou porque ele foi nocauteado pelo Israel Adesanya, que tem um jogo completamente diferente? Enfim, de novo, mais uma opção heterodoxa do menino Darren Till. Abre aspas. Como o UFC gosta dessa proatividade e essa é uma luta viável, né? O Robert Whittaker é o número 1 do ranking, né? Acabou de perder o cinturão, mas vem de derrota. E o Darren Till é o número 5, mas vem de uma vitória muito importante sobre o Kelvin Gaston. Eu acho muito provável da empresa abaraçar essa ideia e casar essa luta. Em caso de vitória, Till estaria 100% com o tarot shot da categoria nas mãos. E se o Whittaker vence, ele volta pra corrida ao título. Como o UFC deu um passo atrás na ideia de casar Israel Adesanya versus Joel Romero, né? Enquanto o Borrachinha não se recupera, porque o Romero vem de uma série de derrotas, pro cubano só sobraria. Kelvin Gastelon, Jared Cannonier e Jack Hermanson. Como o Dana White disse que a próxima luta do cubano será uma que pode credenciá-lo ao título, me leva a crer que será Gastelon ou Cannonier, sendo o Cannonier bem favorito, já que vem de 3 vitórias por nocaute. E se for mesmo o Cannonier, é sinal que o UFC não vai fazer mais uma luta com Israel Adesanya antes do Borrachinha se recuperar. O campeão dos médios, então, esperaria o seu inimigo, né? O seu grande rival brasileiro, que essa semana o chamou de africano frouxo. Enfim, esses foram os meus 2 centavos por hoje. Conto com a opinião de vocês nos comentários aqui abaixo. Se inscrevam no canal pra ver se a gente consegue bater essa marca aí de 150 mil inscritos até o final do ano. Como sempre, agradeço muito a audiência de vocês, a companhia por aqui. Um grande abraço e até a próxima.